Boa tarde, senador. Em relação à derrubada dos vetos de ontem, como é que ficou a situação do Dia dos Índios? Então, os vetos ontem, nós aprovamos aqui um projeto que mudou-se do dia 19 de abril, que é a comemoração do Dia do Índio, então tinha lá Dia do Índio. E nós mudamos essa frase Dia do Índio para Dia dos Povos Indígenas. E essa mudança, esse projeto foi aprovado e o presidente vetou. E ontem nós derrubamos esse veto. Isso é uma questão de direito, é uma questão de legalidade, de dar aos índios essa dinâmica, porque realmente nós estamos tratando do Dia dos Povos Indígenas, que são os nossos originários e primeiros habitantes aqui do nosso país. Então, é importante a gente fazer esse reconhecimento. E também derrubou-se o veto ontem da questão cultural. Você sabe que a cultura a gente nem pode proibir e tem que incentivar. E a nossa cultura, os nossos artistas, foram os que mais sofreram nessa pandemia. Então, é mais do que justo a gente ter derrubado esse veto, que vai continuar dando o incentivo necessário para o desenvolvimento da cultura brasileira. Obrigada, senador.